E aí meus brothers, como é que vocês estão hoje? Beleza? Hoje eu tô muito feliz de novo porque no meu último vídeo que foi a estreia desse quadro aqui que são o Giro das Quartas, vocês, eu pedi pra vocês curtirem, vocês curtiram eu pedi pra vocês clicar lá na descrição, lá no link, vocês foram lá, assistiram o meu segundo vídeo clicaram, gostaram, então fico muito feliz, muito obrigado esse feedback de vocês é muito importante aqui pro canal e no meu último vídeo vocês também assistiram e eu gostei muito que foi falando sobre o react do filme novo dos Vingadores então como eu prometi naquele vídeo, hoje eu vou fazer aqui pra vocês como se fosse um react dos memes desse filme então sem mais enrolação, simbora, se inscrevam aí, compartilhem, não esqueçam de deixar bastante like pra me continuar gravando aqui toda semana pra vocês e solta a vinheta aí, vamos lá lembrando galera que eu vou fazer aqui um react falando sobre os memes antes do filme, depois de filmes e alguns também da Marvel em geral, a gente vai começar aqui com a verdade, a verdade é que querem mais o trailer do filme do Vingadores 4 do que o próprio filme esse aí é os memes dos nerds todos ansiosos para o filme agora esse é depois, aquelas lendas que todo mundo já viu mas já ouviu falar, aí tá Slenderman, Homem do Saco, Loiro do Banheiro e Vingadores 4 agora mais uma de antes né, eu esperando o trailer do Vingadores 4 aí o cara envelheceu e esperando o trailer, tanto que demorou agora é um que é depois que o trailer foi lançado sob o trailer do V4, expectativa, aí tá todo mundo aí realidade, mas claro que foi só um teaser né, então não ia mostrar tudo que os nerds estavam querendo ver também né Nini, eles não podem mostrar tudo de uma vez é verdade agora tem essa que eu achei muito engraçado, muito criativa eu quando vi o capitão chorando, aí tá lá limpando o rosto do capitão com a toalhinha e logo embaixo, quando eu vi o Tony com fome por 4 dias tá lá lhe dando um pão ou alguma coisa com mortandela lá pro Tony comer vai ter muito mais memes falando disso, uns muito loucos aqui esse aí é o que surgiu aí, o mais engraçado de todos, criativo também que é o da NASA né, gostaríamos de pedir a todos que parassem de nos mandar mensagem pra resgatar o Tony Stark eu acho que isso é fake, não é possível que os nerds chegaram a esse ponto aí tem mais um da NASA o usuário pede pra NASA salvar o homem de ferro do espaço depois do trailer pô, na hora todo mundo quis tentar salvar ele, coitado do cara agora esse é muito típico do grupo dos nerds que eu participo é você já está indo dormir? sim, fica quieto aí célebre aí depois ele fala como o homem formiga saiu do reino quântico? aí ele se tatarou aqueles olhão e falou é mesmo? como será? não vou mais dormir agora essa é trabalhar pra comprar água e comida pro Tony eu avisei que vai ter várias vai ter vários falando disso agora essa eu não gostei muito não, vou aumentar aqui pra vocês verem o que eu vi mas saibam que ficam mas saiba que ficar a deriva no espaço sem perspectiva de resgate o que eu pensei aí tem essa montagem horrível aí da Pepper indo salvar ele acho que, nossa, essa é uma das teorias mais bobas que eu já vi eu acho que ela não... não vai chegar a usar a armadura nesse filme não oxigênio de Tony Stark não vai acabar hoje se você assistir o filme de novo agora mais uma imagem aí que vai ser o grande o grande mistério aí do filme né que é quem salvará Tony Stark em cima será que é a Capitã Marvel ou a que eu acho bem improvável que é a Pepper numa armadura de mulher de ferro vamos dizer assim agora essa é a reação que todo mundo teve ao ver o trailer primeiro o capacete Tony aí a reação foi essa depois o Tony morrendo de fome ai meu Deus eu tô chorando coitado e agora a armadura do Thanos lá a pessoa ficou meio ahhh foi a reação de todos nós como o Tony Stark vai sobreviver até a estreia do filme se o seu oxigênio vai acabar amanhã de manhã ai meu Deus vocês não tem mais nada a inventar aí já não é mais não é um meme né na verdade é a pista lá que os irmãos russos deixaram do nome aí do filme que no exterior vai ficar aí como endgame mas não sei porque no Brasil vai ficar como ultimato que vai ter meme falando rindo disso também zoando isso mais pra frente aí tá a parte do trailer que todo mundo teve essa mesma reação primeiro o capitão falando eu sei que vai dar certo o plano aí a pessoa ai que legal que ele sabe embaixo porque se não der eu não sei o que fazer a pessoa fala hummm ferrou e agora e se não der certo agora aí ó o meme falando sobre o nome do filme o Thor Thanos eu te mato o Hulk Thanos eu te mato aí tá lá o capitão Thanos eu te mato Thanos eu te mato e o o o o aí o Tony Stark aí o nosso o nosso homem de ferro Thanos eu te mato então qual é o nome do filme no Brasil Vingadores eu te mato então é isso aí esse foi o vídeo de hoje então é essa merda agora vai então é isso aí esse foi o vídeo de hoje já vai deixando o seu like aí se inscrevendo no canal mandando esse vídeo pra todo mundo que toda semana vai ter mais vídeos novos aqui nesse novo formato que eu tô fazendo agora muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo vai ter vídeos de outros temas que eu vou inventar na hora também comento aqui embaixo o que vocês querem que eu faça que tipo de vídeo vocês querem que eu faça e até o próximo vídeo é sempre um prazer estar aqui com vocês valeu é nóis falou